Henry Kissinger, herói ou vilão? O diplomata americano mais importante do século XX morreu aos 100 anos. Secretário de Estado e conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos, Kissinger era considerado um estrategista. Foi o principal articulador da aproximação dos americanos com a China comunista, mas também foi visto como um criminoso de guerra ao defender o papel dos Estados Unidos em conflitos como o do Vietnã. A morte foi confirmada em um comunicado da empresa de consultoria de Henry Kissinger. Ele tinha 100 anos, mas a causa não foi informada. O The New York Times ressaltou que o mais poderoso secretário de Estado do pós-guerra foi ao mesmo tempo celebrado e insultado. A manchete da revista Rolling Stone define bem a controvérsia em torno de Henry Kissinger. O criminoso de guerra amado pela classe dominante dos Estados Unidos finalmente morre. Ganhador do prêmio Nobel da Paz e ao mesmo tempo considerado um criminoso de guerra. Henry Kissinger moldou a diplomacia para atender aos interesses americanos a todo custo. Ele foi um realista, um pragmático e sempre colocando os interesses dos Estados Unidos à frente de tudo, entendeu? De princípios morais, de princípios éticos. Ele defendia o poder americano e os interesses americanos. Foi nomeado secretário de Estado em 1973 pelo então presidente Richard Nixon. Se manteve no cargo com o sucessor, Gerald Ford. Por oito anos, ditou a forma como os Estados Unidos lidavam com o mundo. Entre os grandes feitos, aproximou o país com a China, uma operação diplomática em um ambiente de guerra fria entre capitalismo e comunismo. Em julho, Kissinger esteve em Pequim a convite do presidente chinês Xi Jinping, que o chamou de velho amigo. Hoje, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China prestou homenagens e afirmou o que o povo chinês lembra das emoções sinceras do doutor Kissinger e das importantes contribuições para as relações China-Estados Unidos. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse que o ex-secretário de Estado fez grandes contribuições para a paz e estabilidade regionais. Kissinger também foi fundamental nos acordos de paz que puseram fim à Guerra do Vietnã. O conflito foi um símbolo de que a rivalidade com a União Soviética estava acima dos direitos humanos. Kissinger foi acusado de violar a lei internacional a autorizar um bombardeio secreto no Camboja. Ele também arquitetou para derrubar o presidente eleito do Chile, Salvador Allende. O golpe deu início à ditadura militar no país. O Chile é claramente um exemplo dessa visão de política externa em que potências menores são subordinadas ao jogo maior das grandes potências. Então, a grande questão do Kissinger para a América Latina era se os países estavam apoiando os Estados Unidos ou se estavam tendendo para o lado da União Soviética dentro do jogo bipolar da Guerra Fria. Então, esse era o único cálculo que importava, o cálculo de poder. Subordinado a isso, outros cálculos como valores, direitos humanos, etc., ficavam não em segundo, mas em terceiro ou quarto plano.